O KIA Sportage 5ª Geração O KIA Sportage, Nuno Luz, gerente do concessionário Julião Luz e Filhos, foi o nosso anfitrião e começou por apresentar o veículo e respectivas características. Bom dia, estamos aqui a lançar neste 12 e 13 de março o novo KIA Sportage, a 5ª geração do novo KIA Sportage, que é um modelo fantástico, como podem ver aqui atrás de mim, que depois já vamos mostrar em pormenor. É um carro que já é 5ª geração, vamos lançar nas versões a gasolina, nas versões híbridas, mild híbridas e também na versão PHEV e diesel. Portanto, neste início de lançamento vamos ter as versões a gasolina disponíveis, 1600 turbo com 150 cavalos e depois vamos recebendo as versões HEV, PHEV e diesel. Portanto, temos agora até o final de junho, vamos receber todas as versões do modelo. Portanto, este modelo é o primeiro modelo em Portugal a ser vendido com 10 anos de garantia. Portanto, a KIA já tinha 7 anos de garantia nos seus modelos, mas vamos dar 10 anos de garantia ao 200 mil quilómetros para um carro comprado em 2022, ter uma garantia de 10 anos até 2032, acho que é uma segurança enorme para o cliente e que mostra a fiabilidade da marca e da KIA. Pronto, e do carro, do próprio carro. Muito bem, quem quiser conhecer o carro, poderá aqui então deslocar-se, estará sempre aqui alguém para receber? Sim, nós estamos abertos hoje até às 13, amanhã à tarde vamos estar abertos das 15 às 19 e amanhã das 15 às 18. Portanto, convido todas as pessoas a virem testar o nosso, aqui o branco, o nosso portágio branco, o vermelho é o novo, para desfrutarem do carro, o carro tem um espaço enorme, tem um espaço enorme, uma habitabilidade muito grande, já vem com aquela parte toda de equipamentos de nível de segurança, aviso de saída de faixa, aviso de trabalho de ansiedade, Apple CarPlay, Android Auto, já vem com mesmo tecnologicamente com tudo o que está a sair neste momento. Realmente é uma versão, é um ícone este Sportage na KIA, como disse há pouco, a quinta geração, e que espero que, acho que vai agradar a muitas pessoas. Já agora, para além deste espaço físico propriamente dito, que outras formas a Julião Luz e Filhos têm para que os clientes possam chegar até aqui? Pronto, nós estamos a lançar e centralizamos aqui na Goulgan para lançar o carro, mas temos outros pontos de venda, temos o nosso stand também em Santarém, o nosso stand em Abrantes, em Troncamento e em Riachos, mas centralizamos aqui a apresentação na Goulgan e no nosso site, juleonfilhos.pt, pode ter toda a informação, tanto dos Sportage, como dos modelos da KIA e da Mazda também, que somos concessionários, e os semi-novos da KIA e da Mazda, e os nossos usados, e os nossos usados, aí pode ter toda a informação. E experimentar o novo Sportage, e bebem aqui um cafezinho connosco, e experimentam o carro e vão ver que é fantástico.